Ontem eu recebi uma mensagem de um aluno, amigo, que ele dizia assim Pô Renato, porra, tá difícil o cara arrumar emprego. O que é que tu acha? Eu tô pensando em pegar uns currículos aí, colocar em alguns lugares e tudo mais. E aí, o que é que tu acha? Eu falei, pô velho, esquece essa merda. Ele falou, por quê? E agora é um papo reto que eu vou mandar pra vocês, tá? Eu sou advogado há muitos anos, há mais de 20 anos. Currículos, muitas vezes eu recebo currículos, eu até por respeito, eu tenho uma página de currículos, que eu guardo aqueles currículos, por quê? Porque vez ou outra alguém fala pra mim, pô Renato, tem alguém que você quer, você tem pra me indicar, né? Aí, porra, eu pego aquela pastinha e envio pro pessoal. Só que, sinceramente, eu nunca contratei alguém por currículo, tá? E como isso acontece comigo, pelo menos pela experiência que eu tenho, acho que ninguém contrata mais ninguém por currículo. Renato, então ferrou, né? Porque aí o que é que eu faço a partir de agora se eu não sou contratado por currículo, ninguém contrata e tudo mais? Não tô dizendo que em 100% das situações ninguém contrata, porque o problema é a massa crítica que surge a partir dali, né? A empresa recebe 100 mil currículos e precisa de uma vaga, quer dizer, a competição é muito grande, então não é que não se contrata, mas a chance de você ser contratado por currículo é uma chance mínima, né? E aí, Renato, como é que eu faço? Bom, gente, como eu falei pra vocês, eu nunca contratei por currículo. Eu contrato normalmente por networking, contatos. Seja porque alguém foi meu aluno e eu senti que aquele cara era brilhante, e aí de repente eu, pô, vem trabalhar comigo, ou então eu conheci em um evento e dali eu estabeleci uma amizade, ou então se tornou pelo menos uma referência de alguma forma pra mim. Veja, no meu último evento, no Advogando pra Consumidores, o último advogado que a gente contratou lá no escritório é o Tiago, que é um cara que tava no evento e que eu conheci há alguns meses, e aí quando a oportunidade surgiu, me veio à mente quem? O Tiago. Então, realmente, se você quer arrumar um emprego dentro do direito, se você não quer empreender, se você quer arrumar uma profissão jurídica dentro de um escritório, seguir uma carreira ou algo do gênero, eu acho que o que você tem que fazer, na verdade, é estar em todos os lugares. Vá a todos os eventos, palestras, seja visto, veja, e integre uma comissão dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é importante pra caramba, porque, note, quem faz parte daquela comissão? Vamos supor que você seja especialista em direito tributário, aí você for integrar a comissão de direito tributário da OAB. Com certeza vão ter lá na comissão uns 10 advogados militantes que, vez ou outra, vão precisar de pessoas pra poder trabalhar em seus escritórios. E se você tá com aquela pessoa, se reunindo, já é amigo, estabeleceu esse networking, a chance de você ser contratado é muito maior. É só você deixar claro pro mundo que você tá precisando dessa vaga, que você tá querendo trabalhar. Várias vezes, alguém falou pra mim alguma coisa assim, pô, Renato, tava precisando, tava querendo trabalhar no escritório e tudo mais, não sei o quê. Aí ia, pô, o que que eu faço? E aí, um dia, eu tomando um chope com alguém, pô, tava precisando de alguém, eu, opa, aí eu fechava essas pontas, né? Tem gente que é ponte, tem gente que é porta, né? Tem gente que é porta que você vai e não oportuniza nada, é porta na cara. Tem gente que consegue fazer essa interlegação. Eu prefiro, eu optei em ser ponte, né? Se eu conheço uma pessoa e conheço outra, e as minhas redes sociais, elas têm oportunizado isso pra caramba. Você pode ver que todo dia aí, quase sempre eu tô postando conteúdo despretensioso. Claro que vez ou outra eu vendo um curso, faço alguma coisa assim, mas, na verdade, o que que eu quero? Eu quero fomentar esse critério de ponte, e é isso que faz todo sentido, entendeu? Então tá bom. Se você, de alguma forma, achou que isso que eu tô falando pra você faz algum sentido, compartilhe com uma outra pessoa pra que ela também faça essa mesma dinâmica, valeu?